O Pedro foi lá com mais jeito, conversou com a Maria Cláudia Comodaro Moraes, mas não teve jeito. Bola pra Três Fran, falar aqui sobre você, ler a sua mensagem, hashtag NBB no Dazon. Tudo da Silva, cravando! Muito bem, olha, defesa atrasada, Antônio puxou a defesa, ele cortou, passou pelo Lucas fácil, passou pela sexta. Bola voltou, Adiel, Lucas Dias, Adiel no passe, achou muito bem, André Góes, dois pontos e a pau! Pedro, três segundos, tem que definir Antônio, tem que definir, step back, botou lá dentro, no estouro dos 24 segundos de posse do Caxias, fã de basquete, segundo período. E o Franca com o Elinho é adial agora, hein? Bola pra Três Pontos, Adiel! Bola de Três dele! Uh, que cravada sensacional! De novo, passe do Elinho e do Marília, cravando pra equipe francana, por vários ângulos pra você, assistência do Elinho e do Marília, enterrada dele, com uma mão só. Raiar! Show de trânsito! Mas, eu tinha sempre, sempre tive vontade. Paulistano que sou, que vai correr pelas ruas de São Paulo. Pedro Mendonça fez o chute lá dentro! Boa bola, Pedro Mendonça! Seqüência no NBB para o próximo ano. Alô, Lula Ferreira, abraço pra vocês, sou o panzaço do Lula Ferreira. Boa bola, cravada! Puro da Silva! Colocou a hashtag no Twitter, a gente lê aqui sua mensagem, sua participação ao vivo. Tá valendo o segundo tempo de jogo. Lucas Dias, encarou a marcação de dois, pontou, sofreu a falta, Lucas Dias! Ele usou a perna mais uma vez, ó, agora apareceu o Federer, ele deu uma batida, veio pra dentro. Balas de três do Edirão, vão caindo. Elinho, belo passe! Lucas Dias, opa! Que pregada do Antônio no Lucas Dias! Lucas Dias falou, eu sou lindo absoluto! Ele soltou a bola abaixo, o Antônio pegou. O Antônio foi lá, raquetada, espremeu a laranja, Antônio! Esteguiu e beberam da Zona no Twitter, a gente lê ao vivo aqui. Participe você também com a gente. Lucas Dias, belo giro! Ninguém consegue parar o Lucas Dias. Adiel, no passe. Elinho, Edu Marília. No floater, bela bola! Edu! Vamos novos presidentes e vice-presidentes da Liga Nacional de Basquete, o mandato da nova presidência, CIMICI em 2021. Aí o trabalho da Cateu, a Caxias do Sul. Voltou o Tullio, né? Voltou o Tullio, vamos ver se ele rende. Se cresce aí, que rende que se espera, porque esse aí tá rendendo muito. Por isso que ele chutou três, ele chutou os três, então. E abriu, passe pro Lucas Dias, livre, 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 livre. Lucas Dias! Dias, livre! É, tentou antecipar o Antônio lá num passe, mas deixou as ações muito rápidas e com sucesso. Opa! Dois e a falta! Pedro! Bela jogada dele, dois pontos e a falta pra equipe do Caxias. E vai terminar, vai vencer o jogo a equipe de Franca. Fim de jogo! Não valeu essa bola.